Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Nesse vídeo eu vou estar comentando com vocês a respeito da chacina que aconteceu na fronteira entre Brasil e Paraguai no último final de semana. Em um vídeo anterior a esse eu compartilhei a informação de que uma mulher foi presa hoje junto com um traficante que atua na região em uma penitenciária de Pedro Juan Cabaleiro e o nome dela é Mirna. Eu disse no último vídeo que ela seria a filha do prefeito da cidade de Pedro Juan Cabaleiro, mas na realidade isso não é verdade. Eu infelizmente tive a infelicidade de me basear em uma informação que foi divulgada pelo jornal da Record Cidade Alerta. A seguir eu vou deixar aqui o trecho do vídeo para comprovar a vocês que eles repassaram essa informação. Eles repassaram a informação errada e eu errei também em não checar se era uma informação verídica. Por ser um jornal que passa em todo o país, é um jornal que tem credibilidade, uma emissora séria, então eu acreditei e repassei essa informação aqui no canal. Porém, não é verdade. A Mirna, ela não é parente da Raileu, uma das vítimas da chacina e também não é filha de nenhum prefeito. Ela seria a filha, sim, de um advogado que é muito próximo do prefeito da cidade, que esse, sim, seria o tio da Raileu. Então, corrigindo essa informação, de fato, ela foi presa ao lado do traficante Faustino, que seria o seu atual namorado. De fato, a cela deles é uma cela luxuosa e o diretor do presídio agora vai passar a ser investigado por conta dessas reformas que ele fez na cela, sem pedir a autorização da justiça, porém, a informação de que a Mirna, ela teria relação com o prefeito da cidade, seria a filha dele. Isso não é verdade. Peço desculpas a todos os envolvidos pelo transtorno, principalmente a família da vítima, que foi envolvida, então, nessa informação que eu compartilhei aqui. Eu vou ocultar esse vídeo, já que a informação não é verdadeira e vou deixar esse aqui a seguir, explicando toda a confusão, o que realmente aconteceu. Peço perdão de vocês, conto com a compreensão de todos. Amanhã, pela manhã, eu farei um vídeo explicando o que, de fato, aconteceu hoje, dessa vez me baseando, sim, em fontes sérias e que trabalham com a verdade dos fatos. Na realidade, a polícia suspeita que a motivação para os homicídios possa ter a ver com um crime passional, já que a Mirna já teve uma relação com o Osmar Grance, o homem que estava dirigindo o carro com as três meninas dentro, a Raile, a Rani, que inclusive é brasileira, a Rani e Jamile, e a Kaline, também reinoso, que é brasileira e estava no Paraguai para estudar medicina, que era o grande sonho das duas, da Rani e Jamile e da Kaline e Reynoso Oliveira. Finalizando, então, mais um vídeo por aqui, muito obrigada a todos que assistiram até o fim, tchau, tchau e até a próxima. Não tem noção como é que é essa cela onde ela foi encontrada. Dá as imagens para mim, por favor, do presídio. Olha aí, esse é o traficante. Diz que a cela onde ela foi encontrada tem mesa de sinuca, ar-condicionado, cama de alto padrão. Diz que o colchão, ô Percival, é melhor que da sua casa. É aquele colchão que você aperta um botão, faz massagem, tem aquela luz lá que melhora as dores. Cadê a moça? Onde é que está a filha? O que é isso? Essa é a moça? E ela estava dentro da cela fazendo o quê? O que ela foi procurar? Fazendo o quê? Namorando? Ué, gente, mas... Na nossa época, Percival, a gente namorava no barzinho, na casa noturna, e a moça é filha do prefeito interino, foi fazer coisa lá na cela do cara? Vamos ver a reportagem. Uma jovem bonita com uma vida glamourosa. O luxo, para ela, era uma rotina, mesmo que num lugar improvável. Nessas imagens, a paraguaia Mirna Romero Lesme, de 21 anos, aparece novamente com um belo vestido, dentro do presídio de Pedro Juan Cabaleiro, rodeada de policiais paraguaios. A jovem, que é filha do prefeito interino da cidade, foi surpreendida dentro da cela, ocupada pelo narcotraficante Faustino Ramon Aguaio Cabanhas, numa operação da polícia. Uma cela que mais parece uma suíte de hotel cinco estrelas. em vez de grades, paredes brancas, prateleiras, bem, é aí que temos mais um fato intrigante. Mirna, que foi encontrada na cela com o traficante Cabanhas, é prima de Inraile. A polícia paraguaia agora investiga para tentar saber se ela também, de alguma forma, está envolvida nos assassinatos e principalmente com tráfico na região. Outra dúvida que ainda precisa ser esclarecida é saber se Inraile também era alvo dos criminosos ou simplesmente se ela foi assassinada porque estava na hora errada, no lugar errado e com a pessoa errada. Dentro da cela foram encontrados, além do luxo, quatro celulares, uma chave de carro e este caderno de anotações. Mas, em anos, aparece novamente com um belo vestido, dentro do presídio de Pedro Juan Cabaleiro, rodeada de policiais paraguaios. A jovem, que é filha do prefeito interino da cidade, foi surpreendida dentro da cela, ocupada pelo narcotraficante Faustino Ramon Aguaio Cabanhas, numa operação da polícia. Uma cela que mais parece uma suíte de hotel cinco estrelas. Um efe. Um efe. Um efe.